Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Heart of Iron 4, nova gameplay começando aqui pra vocês, nova sériezinha começando pra vocês, lembrando que isso aqui tá sendo gravado ao vivo na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição, se você não segue lá, segue lá, se você já acompanha o canal aqui, já deixa aquele like na confiança, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu espero que você se inscreva até o final desse vídeo, que eu te convença aqui que o conteúdo é de qualidade, tá bom? Galera, vamos começar uma nova jogatina, então, tá? Dessa vez, nós iremos jogar de novo com a União Soviética, porque tem algumas coisas com ela que nós ainda não fizemos, ok galera, vamos lá, eu já organizei meu exército aqui, coloquei metade deles nessa fronte, um quarto aqui e um quarto aqui, tô espalhando eles justamente pra questão de distribuição do supply, salvo engano, essa nação chamada União Soviética, ela tem um probleminha neste lugar aqui de entrega de suprimento, é nesse lugar ali mesmo, eu acho que justamente, bom, tem aqui também, né, aqui também tem um problema de entrega de suprimento aqui, ó, porque tem esse cara aqui entregando, mas lá na frente não tem mais, vamos construir um centro aqui de entrega, tá, ficou longe, ficou longe, mas já melhorou, porque tem um aqui, um aqui e um aqui no meio, né, então tranquilo. Ah, e um outro lugar também que nós precisamos de um pouco mais de entrega de suprimento é nesse lugar aqui, vou fazer um bem nesse lugar, né, e nós vamos conectar ele aqui, se eu conseguir clicar, não consigo clicar, aparentemente é impossível clicar, clicar aqui, tá, eu entendi. Pronto. Ok, né, perfeito. Então deixa essa entrega aqui, melhor pra nível 2 e perfeito. As primeiras fábricas vão estar, vão ser, as primeiras fábricas vão ser gastas nisso? Na verdade não, na verdade não. Mas nós vamos fazer um monte de fábrica civil, né, nessa região aqui em Uaca, por que que é nessa região? Porque isso aqui, galera, eventualmente vai ser a região que nós vamos tomar conta, tá, eventualmente lá na guerra civil é a região que nós vamos tomar conta. Então já que as regiões vão ser essas aqui, eu prefiro construir fábricas aqui, certo? Certo, né, aquelas coisas ali a gente vai fazer depois, deixa essas fábricas aí sair primeiro, perfeito. Tecnologia, galera, vamos com o básico, mais tecnologia, mais produção e mais edificação, tá, isso aqui é o básico do básico. Vamos comprar borracha? Acho que vale a pena, tá tranquilo. Sobre a questão de equipamento nós já resolvemos aqui, né, nós vamos produzir aqui um pouquinho de trem civil, um pouquinho de carro blindado, porque eventualmente nós vamos precisar desses carros blindados pra, principalmente pra polícia ou pra RICOM, coisas desse tipo. Antiaéreo, a gente vai fazer um pouquinho de antiaéreo nesse momento, depois nós vamos fazer anti-tanks também, né. Adoraria ter mais fábrica aqui no antiaéreo, mas por enquanto não dá. Um pouquinho de artilharia, bastante equipamento de suporte, que eventualmente nós vamos precisar bastante. Caminhões a gente tem que ter por causa da logística, principalmente, e também porque nós vamos usar nos nossos equipamentos de suporte. Equipamento de infantaria, a gente precisa do máximo que puder. E vamos fingir aqui que a gente tá fazendo caça e bombardeio estratégico? Não, cara. Ah, eu quero... Eu não tenho bombardeio tático? Ou não? Tá bom, então é bombardeio estratégico mesmo. Iris ou ariris. E aqui, galera, nós já vamos começar. Vamos começar do lado certo aqui do negócio. 35, ok? Só vai. Aumenta aqui. Vamos colocar todo mundo pra exercitar? Eu acho que não é necessário. Eu preciso treinar alguns regimentos aqui. Vamos treinar o máximo possível. Vamos colocar todo o equipamento nesses caras. Treinar, Mike, tá pouco. Treinar aqui 80 divisões. 80 divisões, tá bom. Tá bom, Manpower? Não, pouca mão de óbvio que eu só tenho 500k, né? Outras nações não tem nem isso pra começar e é isso. Let's go. Deixa a galera treinando aí e as coisas acontecendo. Vencido, mas não derrotado. Boa. Galera, é o seguinte, tá? O pessoal que tá na live aqui agora. O que a gente vai fazer? Vamos rushar essa árvore aqui ou vamos por aqui? Lado direito ou lado esquerdo da árvore? Ou deixa isso aqui pra lá. Vamos dar uma edificadazinha. Vamos pegar umas outras coisas aqui. O que vocês acham que a gente deveria fazer? Ok, galera. Como eu estou num país democrático, né? Que é a União Soviética. Nós vamos jogar aqui com indústria pesada. Porque a galera me convenceu, né? O importante é que essas indústrias vão vir... Uma vem nesse lugar aqui, salvo engano. E a outra, salvo engano, é por aqui, tá? Mas é importante que a gente tenha o suporte desse lugar. Se a gente não tiver, nós estamos dando indústrias nas mãos dos nossos inimigos. Que é terrível, né? O que tá rolando? Já tá preocupado com o facionalismo, né? Já vai começar ali a loucura do cara. Let's go. Só vai. Ok, galera. Nós vamos gastar 10 pontos... 10 pontos de poder político aqui. Pra começar a montar o nosso quartel general nesse lugar, né? Pra que daí a gente consiga, salvo engano, começar a espalhar aqui o apoio da nossa... Da nossa rede, tá bom? Rede colaborativa aqui. Let's go. A Itália já terminou com a guerra da Etiópia, né? De alguma forma, ela conseguiu terminar rápido aqui. Geralmente, ela enrola mais um pouco. Ou seja, os caras não estão de brincadeira, né? Itália e Alemanha, né? Tomara que a Romênia fique do nosso lado. Se não ficar, a gente invade ela e boa. A Alemanha já podia invadir ela aqui, hein? O que vocês acham? Invade ou não? Invade a Romênia no meio do ataque e faz a guerra civil. Será que rola? Tem como fazer isso, galera? Realmente não sei. Ok, galera? Pegamos indústrias pesadas e let's go. Vamos começar a ruxar a revolução aqui porque a gente precisa dela. Então, primeiramente, unificação com os exílios, né? Deixa eu ver se eu já consigo começar a expandir o meu apoio aqui. De fato, eu já consigo. Tem uns pontos pra isso? Tenho. Vamos aqui primeiro? Ah, eu ainda não tenho o Seitauska. Ô, Goda, não tem? Não tem. Tá bom. Então a gente vai esperar e a gente vai começar a expandir ali, galera. Turquia, assuma o controle de Bosforo. Será? Turquia, eu não gostei disso aí, não. Os Estreitos Turcos serão militarizados e a Turquia receberá o direito de regular todo o tráfego naval e passar por eles. Não gostei, não. Não quero suporte de guerra. Bom, é isso. É isso. Turquia oferece um acordo sobre a nova militarização dos Estreitos. Obrigado. Gereia Mecatrônica. Vamos descer com mais tecnologia ainda, porque tecnologia fazendo tecnologia faz sentido, certo? Segundo tratado naval assinado. Legal. Let's go. Ok, galera. Sem pontos de poder político, a primeira coisa que eu vou fazer é melhorar as condições dos trabalhadores, porque isso vai subir minha estabilidade. E subindo a estabilidade, eu vou gerar mais pontos de poder político, tá? Que vai ser bem importante pra gente. Unificação dos Exílios, maravilhindo. Eu quero chegar até aqui, só que pra isso eu preciso de um dos três aqui, né? Vamos ver qual que seria melhor aqui pegar, galera. Que dá fascismo. Segunda Guerra Soviética começar. Adiciona movimento fascista feminino. E concede fator de população recrutável, 10%, rendimento de fábricas, etc, etc. Legal, mas talvez não o suficiente. E consegue mão de obra semanal, 1.500 e estabilidade mais 10%, que é interessante. Bem interessante. Isso aqui. Mudança de propriedade de fascismo, 15%. Mudança de não alinhado, 10%. E adiciona duas construções de fábricas militares e estados controlados quando a Segunda Guerra Civil Soviética começar. Tá bom. Todas as três coisas são interessantes. Talvez essa aqui seja a mais importante pra gente no momento certo. Ferramenta de máquinas básicas. Beleza. Obviamente, como a gente tá com a União Soviética, nós vamos com indústrias dispersas, né, galera? Faz nem sentido pegar outra coisa. Ok, vamos aqui de novo, galera. Escalina por armas, né? Basicamente, a gente tá dando um pedaço desta região aqui em troca de armas dos japoneses. E sim, cara, a gente quer essas armas aqui, por favor, né? Faz sentido. E nós poderíamos também oferecer Vlad Lostok pro Japão. Isso aqui que ele vai fazer, vai obter aquele evento... Não me lembro exatamente o que ele me tá. Deixa eu olhar aqui, um segundo, galera. Ok, galera. Nós vamos entregar Vlad Lostok aos japoneses. Vamos ver se ele vai apoiar a gente aqui, tá, galera? Beleza, o Japão tá apoiando a causa. Então, ele vai nos ajudar aqui. Unificação nacional, boa. O que que dá pra fazer, galera? Vamos aqui, né, aceitar as centenas negras de uma vez. Pra gente começar a expandir aqui, né, a nossa região de domínio da Revolução, né? A gente precisa muito disso aqui. O que que tá rolando? Já? O cara já tá destruindo nossos generais. What the fuck? Nossa, isso foi rápido pra caramba. Como que tá a paranoia nele? Já tá em 82. Uau. O que que esse cara tá fazendo da vida? Bom, né? Mata os caras aí. Vamos clicar aqui também, galera, porque a paranoia tá muito alta. Beleza, deixa aí. Edificação, galera. Vamos descer aqui com mais edifica. Com edifica mais que tá pouco. Vamos, né, galera? Porque inicialmente a gente tem que edificar. Basicamente isso. Depois a gente vê o resto. Aceitar as centenas negras. Nós queríamos e precisávamos muito disso, né? Vamos continuar descendo, galera? Vamos. Vamos pegar algumas coisas aqui. Por exemplo, isso aqui que vai me dar o que? Ah, divisões de cavalaria adicionais, poder de comando de 25. Porque isso não é muito bom. Até que ajudou, né, na nossa outra campanha. Só que aumenta muito a paranoia em troca de cavalaria. Sei lá, meio... Ah, isso aqui dá mudança de popularidade de fascismo de 5%. Decente. Reunir velha guarda é uma das melhores coisas que tem. Porque dá mudança de não alinhado. E recruta unidades da velha guarda que ficarão ao meu lado. Então isso aqui é bem bom, né? E operações secretas que você me dá poder político neste momento. Bom, nós precisamos de poder político neste momento. Vamos pegar poder político porque sim, certo? Porque sim. Além disso, nós podemos começar a espalhar aqui o nosso controle. E eu tinha comentado aqui, galera, que nós deveríamos partir para esse lado aqui e meio que pegar justamente aqui o controle de supply até aqui na frente, né? É a melhor opção, na minha opinião. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui e depois a gente vai para o próximo. E galera, primeiro lugar controlado, tá vendo? Primeiro lugar controlado. Vamos para o próximo aqui, ó. Porque a gente está seguindo exatamente, né, onde o trilho passa. Nós precisamos dele. Depois a gente expande, mas por enquanto vamos seguir os trilhos. Ok, galera? Quero operações secretas, né? Vamos aqui agora com velha guarda porque faz sentido. Operações secretas principalmente que dá poder político. Nós precisamos. E aqui, galera, como é que está isso aqui? Deixa eu ver. Já expandimos. Vamos expandir para cá agora, galera. Ó, let's go. Oh, não. Primeiro jogamento em Moscou. O que você quer fazer? Tirar o Ivan Esminov. Tirar o Alexander whatever. E o Grigori whatever aqui também. Tira aí, cara. Tamo junto. Deixa eu ver, inclusive, se eu não posso pegar alguém aqui que seja interessante. E aí, galera? Vamos para o próximo de novo, né? Vamos olhar aqui para onde a linha está passando. Vamos pegar aqui. Vamos seguir todo esse caminho, né? Lembrando que se essa linha de suprimento, ela é quebrada, galera, a gente está ferrado, tá? Então vamos seguir isso aqui. 150 pontos para poder político nesse momento, galera. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar isso aqui para mobilização parcial. Porque nós vamos de 35% de fábricas de bens de consumo para 25%. E além disso, né? Custo de conversão de fábrica, aquelas outras tranqueiras ali. Principalmente velocidade de edificação, né? De menos 30% vai para mais 10%. Então, só nisso aqui a gente já ganha 40% de velocidade de edificação. E nesse momento nós estamos justamente edificando um monte de fábrica civil aqui. Certo? Certo, né, galera? Então, sim, vamos para mobilização parcial nesse momento. Beleza. O Stalin está querendo aposentar justamente o mestre aqui da NKVD, né? Que é esse cara aqui. Tá bom, aposenta aí. Pum, aposentou. O que esse cara aqui vai me dar? A gente captou de inimigos, inteligência, etc, etc. Beleza. Let's go. Beleza, galera. Ora, seria maravilhoso pegar isso aqui, ó. Mas aparentemente, enquanto a gente não pegar o Kimerovo, né? Isso aqui está desalinhado por enquanto. Então, já que está desalinhado, vamos por aqui. A gente segue pegando os da frente. Beleza, galera. Fizemos esse estado. Vamos para esse aqui agora. Esse aqui, infelizmente, não deu ainda. Mas pelo menos o caminho que a gente tem que cortar é um pouquinho menor, né? Para enviar suprimento para frente. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos continuar aqui seguindo justamente esses trilhos, né? Na hora que nós chegarmos aqui, aí nós vamos expandir nossos negócios para baixo e para cima nos estados que nós industrializamos um pouquinho lá no início. Reunir a velha guarda. Reune marketing a pouco, né? Reune marketing a pouco. Vamos continuar descendo aqui. Isso aqui vai adicionar equipamento de infantaria, equipamento de suporte, atilharia guinchada quando a Segunda Guerra Civil Soviética começar. Isso aqui é maravilhindo, né? Com certeza a gente quer isso aqui. Isso aqui vai fazer o quê, galera? Vai desbloquear as decisões para sabotar a indústria, que é meio mé, tá? Bem mé, para falar a verdade. Isso aqui vai me dar adicionar ferrovias e ceres de abastecimento pelo Estado no quartel geral. Cara, nós precisamos, tá? Isso aqui é obrigatório ter esses dois. Então, vamos com a ferrovia primeiro, depois a gente vai com o outro lado. Beleza, galera. Já convertemos esse lugar aqui para o nosso lado. Vamos para cá agora. Converte isso aqui. Vamos continuar pegando aqui os nossos trilhos, né? Indústrias dispersas. Maravilhindo, né? Ah, eu poderia descer ainda mais as indústrias dispersas. Na verdade, vamos fazer isso. Vamos melhorar aqui a nossa produção, né, galera? A gente precisa, já que tem... Estamos devendo aqui mais ou menos 57k de equipamento de infantaria. Tá tranquilo, tá tranquilo. Agora a gente resolve. Agora a gente resolve. Beleza, galera. Esse Estado aqui está convertido. Vamos para o próximo. E para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Let's go. Conspiração da Academia. O que você quer fazer? Se as missões aéreas, etc, etc, cara, só vai. Eu nem gosto de missão aérea. Ferrovia no sul da Manchúria. Tá feita, né? Eu não precisaria disso. Vamos aqui com o Toukash. Isso aqui basicamente vai garantir um pouquinho de equipamento, né? Um pouquinho de equipamento. Mas o principal aqui é que essa ferrovia aqui agora foi conectada para a gente, né? A gente tem um centro de distribuição ali no nosso quartel general. Let's go, galera. Let's go. Ok? Lugar convertido com sucesso. Agora eu tenho a parte de baixo e a parte de cima. Nós queremos os dois. Vamos lá de cima primeiro, porque ele me dá algum recurso aqui. Não vai fazer grandes diferenças, mas vamos lá. Ok? Lá vem o Stalin tirando meus generais. Inclusive, um dos bons generais está saindo ali. A Paranóia diminui em 50. Então, a gente estava precisando de diminuir a Paranóia mesmo para continuar a nossa expansão aqui. A vida é o preço a se pagar. Ok, galera. Agora, aqui tem um pouquinho de aço e tem fábrica civil, tá vendo? A gente quer esse lugar aqui também, por favor. Então, o Caut, galera. Lindo, né? Eventualmente eu vou precisar disso aqui. Mas para pegar isso aqui, a gente tem que organizar e destruir. Let's go. Vamos pegar aqui e... Vamos lá. Campanha de sabotagem. O que está rolando aqui? Acidente aéreo e tudo mais. Cara, é o povo aéreo aí, né? Sorry. Isso é isso. Organizar os destruidores. Maravilhoso, né? Tem mais focos para fazer, galera? Galera, tem. Tem mais focos para fazer. A gente vai dar uma segurada que eu preciso dos pontos de poder político aqui. Eu já vou mostrar para vocês o porquê. Segundo julgamento de Moscou. O que ele está fazendo? Oh, não. O cara está tirando um monte de gente. Menos 50 de Paranóia. É nóis, Stalin. É isso. Edificação 2. Maravilhindo, né? Eu adoraria pegar o 3, mas realmente não compensa pegar por enquanto. Talvez desse aqui um pouco mais de pesquisa antes do tempo. Seria bom. Só que antes nós vamos pegar a rádio, que vai me dar proporção de reforço e coordenação. E coordenação é uma das estatísticas novas da DLC, tá, galera? E faz muito sentido ter coordenação agora. Galera, eu estou com 48 pontos de poder político aqui. E agora o segredo é o seguinte. Nós vamos justificar aqui na Senhora Turquia, tá vendo? Justifica mais, hein? Está pouco. Uma das coisas que eu quero fazer é pegar este exército aqui e justamente colocar aqui no front, tá? E eu já tenho um exército aqui no front da Romênia. Isso está tranquilo. E salvo engano, este exército aqui eu quero trazer justamente para esse front, né? Vai funcionar? Não sei. Simplesmente eu quero que eles tenham front aí. Tum, 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 tum. Ah! Isso aqui. França e Bretanha na aliança, ok. Cedo, né? Ferramenta de máquina melhorada. Beleza, né? Queremos descer mais? Seria maravilhoso. Só que está muito à frente do tempo, então por enquanto não vale a pena. O que a gente vai fazer, galera? Vamos melhorar aqui um pouquinho nossas artilharias. Acho que faz sentido, né? Eventualmente a gente vai ter que fazer isso. Então está ótimo. Se a gente precisar estar de volta, tá bom? Dá uma segurada aqui. Nossa, a Paraná já está em 70, galera. A gente vai esperar um pouquinho para conseguir forjar aqui as provas porque o negócio está ruim, tá? Talvez seja uma oportunidade. Talvez não. Ah, o que é isso? Tem eliminado quem? Burocracia, falta de pessoal, poder político, necessidade de identificação. Só coisa boa, né? Acontecendo. Mas é bom que a gente diminui ele um pouquinho. Vou deixar isso aqui chegar em 25 para diminuir a paranoia. Ah, quer saber? A gente vai clicar em alguma coisa. Não. A gente vai esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho. 25. Diminuiu a paranoia. Diminuiu lá para 33. Agora a gente vai continuar expandindo, galera. Ok, galera. Mais 15 pontos aqui. Então agora vamos para esse estado para depois a gente pegar aqui. Tá vendo? Vamos para esse aqui primeiro. Pega aí que está pouco. Galera, vamos com outro foco aqui. Vamos com o movimento fascista feminino aqui. Ah, a gente já consegue. Já consegue descer. Tá bom. Legal. Isso aqui vai acrescentar. Foto de população recrutável. A gente mete fábricas. Tá. Vamos pegar isso aqui por enquanto. Enquanto a gente vai continuar aqui aumentando o nosso apoio, né? Vamos lá. Indústrias dispersas nível 2. Maravilhindo. Assim a gente consegue ter um pouquinho mais de produção e tudo mais. Então, lindo. A gente pode vir para cá. Vamos pesquisar o nosso primeiro anti-tanque aqui que eventualmente nós vamos precisar. Vamos lá, galera. Movimento fascista feminino. Legal. O que é isso aqui? Gostar de pesquisa, unidade, suporte. Yay. Só porque a gente ia fazer agora. Mas vai diminuir a paranoia em 10. Então, diminuiu aí que a gente está precisando diminuir. Mudança de popularidade no fascismo. Isso aqui desbloqueia a decisão de recrutar de usantes de cavalaria. Aquilo ali a gente não quer, né? Vamos com olhos não temem, galera. Vamos com olhos não temem aqui de uma vez por todas. Ah, quer saber? Não. Vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada e depois a gente vai com olhos não temem. Uou! Republicanos e espanhóis já foram derrotados. Uau! Foi rápido, galera. Foi bem rápido. Mas tudo bem, né? Então, deslealdade. O cara quer trocar lá. A gente vai diminuir um pouquinho a estabilidade. Iris. What it is? Tá bom? Diminuir aí. Pelo menos diminuiuí a paranoia. Continuiu em 3% ganho mensal ali. E além disso, nosso apoio popular aqui já tá em 29%. Então tá minimamente decente, né, galera? Minimamente decente. Além disso, a gente já tem 15% aqui. Vamos descer ainda mais. Vamos pegar esse estado aqui agora. Porque aqui a gente sabe que tem fábricas civis pra gente, né? Legal. O Japão declarou guerra contra a China. Yay! Tratado de germano-soviético. Vamos aceitar. Por que não? Certo? A gente se juntando lá à frente unida. A China tentando se segurar contra o Japão, né? Olha, Iris. Equipe de estaleiro expurgada. Expurga mais aí que tá pouco. Consegui colocar esses caras aqui na frente? Não tem problemas, né? Vou colocar aqui então. Ah, aqui também tô com problemas. Olha o guarda. Então volta pra cá. Volta pra ali mesmo e boa. Rádio pesquisado com sucesso. Muito bom, galera. Eventualmente nós vamos precisar de logística, tá? Então já vamos pegar aqui de uma vez por todas. A gente vai usar mesmo. Iris, olha, Iris. Oh, God. Lá vem o cara, né? General Constine, Rostorov, whatever. Esse cara aqui é o cara bom, não é? Exato. Exato. A cidade planejada... Ah, não é tão bom assim, não. É o de blindados. É, não. É o meco. Tá bom. Sorry. Tchau. É a vida. Filharia de entreguerras. Vamos o quê, galera? Podemos ir pro nível 2? Poderia, né? Vale a pena ir pro nível 2? Eu já não sei. Vamos pegar um pouquinho mais de pontos aqui nos nossos rifles. Galera, e agora vai começar o verdadeiro truque, tá? Agora vai começar o verdadeiro truque. Pelo seguinte. Olha só. 172 de progresso aqui, tá vendo? Vou deixar ir pra 175. 185. Vamos pra 175 dias aqui. 183, 184, 75. Perfeito. 175. Então o que a gente vai fazer agora? Se bem que isso aqui tá 10 dias, né? Então tem que esperar um pouquinho mais, galera. Vamos esperar ir pra 185 dias aqui. Ok? 185 dias. Agora o que a gente vai fazer, galera? Vamos pegar esse foco aqui e vamos pegar olhos temem, que ele dura 35 dias. Tá vendo? É um truque. É um truque. Olha só. Olha só. Os olhos temem. Perfeito. Vamos analisar aqui. Quantos dias? 210 dias. Daqui 30 dias nós terminamos isso aqui, certo? 30 dias. O próximo foco aqui, galera, daqui 35. Então let's go. Pegar esse próximo foco. Vamos olhar aqui. Galera, justificativa contra a turquia tá feita. Tá vendo? Feitinha. Ok? Legal. Daqui 5 dias a gente termina isso aqui. 2, 1, 0. Perfeito. Eu poderia até tentar começar em outro lugar aqui. Eu só não sei se vai... Realmente vai dar porque a gente tá terminando aqui também. Legal. As mãos fazem. Certo? As mãos fazem. As mãos fazem. Legal. Então o que a gente vai fazer? Declarar essa guerra. Tirando suas relações. Posto de parte de uma agressão. E eu tenho justificativa. Vai declarar essa guerra. Aliás, galera, vou mostrar o truque no próximo episódio. Será que vai funcionar? Não sei. Mas pra quem tá me acompanhando no YouTube, muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Próximo episódio eu vou mostrar um truquezinho aqui pra gente conseguir transformar em third home o mais rápido possível. Mais presenças comigo, aquele abraço do Anki e até mais. Tchau, tchau. Tchau.